O programa Forças no Esporte, que é desenvolvido pela Marinha, Aeronáutica e Exército, ajuda crianças carentes a terem mais qualidade de vida. Aqui em Noronha, o programa foi retomado hoje, com direito à aula de natação. A aula de hoje foi na praia. Noções de natação e vôlei foram repassadas aos alunos que se empolgaram com as atividades. Bem legal, gostei de verdade. Aprendemos coisas que não sabíamos. Treinamos também, melhoramos nosso nado, abraçada, pernada. Foi bem legal. É um ótimo projeto para ajudar as pessoas a saírem mais de casa, a fazer mais esporte físico. Porque tem várias pessoas que não gostam de sair de casa, ficam só em casa comendo, jogando, fazendo outras coisas. Mas não, não. A gente vem, a gente joga, a gente sai para a praia, a gente corre. A gente faz vários tipos de jogos. A gente está esse ano iniciando com 38 alunos, onde eles vão vivenciar diversas modalidades. E a partir daí, essas modalidades, onde eles se identificarem e a gente também observando o maior potencial entre as modalidades, a gente, no segundo semestre, a gente subdivide o grupo nas diversas modalidades e começa a preparar para os JEPs, para os jogos, inclusive de 2020. Mas o programa não é restrito apenas à prática de esporte. Os alunos também têm acesso a atendimento médico e odontológico, aulas de reforço escolar, além de alimentação, roupas e transporte. O programa é uma iniciativa das Forças Armadas. Em Noronha, a aeronáutica é a responsável. O coordenador local, Sargento Guimarães, explica o principal objetivo. Desde o ano passado, nós já implantamos uma metodologia de, através da atividade esportiva, implantar conceitos cívico-militares, adotando disciplina e hierarquia, que são conceitos da vida militar. O nosso objetivo principal não é formar atleta, e sim formar o caráter cívico-militar. Então, a disciplina, sempre em primeiro lugar, faz com que o desempenho esportivo apareça e, consecutivamente, o desempenho escolar também. As atividades acontecem nas instalações da aeronáutica, na Praia do Porto, na Escola Arquipélago e na pista de pouso do aeroporto.